O motorista de aplicativo foi morto. Um casal de ladrões estava atacando numa área rural, local extremamente seguro. Os bandidos foram tão cruéis que largaram um corpo na estrada, levaram o carro da vítima. Mas deram azar, foram presos. Veja só como é que a polícia conseguiu emboscá-los. Põe no ar. Wagner de Souza Ferreira, de 39 anos, tinha saído para mais um dia de trabalho, mas não voltou para casa. Ele foi assassinado enquanto fazia uma viagem de São Sebastião para Santa Maria. Um casal foi preso suspeito de ter praticado o crime. O caso está sendo investigado como latrocínio. Segundo a investigação feita pela Polícia Civil do Distrito Federal, o casal entrou no carro do motorista e anunciou o assalto aqui neste ponto onde nós estamos agora, perto da penitenciária feminina do Gama. Wagner chegou a rir. Achou que se tratava de uma brincadeira. Em seguida, ele tentou fugir, mas foi esfaqueado e o corpo largado aqui às margens da rodovia. Em seguida, a dupla fugiu no veículo da vítima, mas poucos metros depois foram abordados pela Polícia do Estado de Goiás. O homem estava sem camisa e sujo de sangue. A polícia desconfiou. A PMDF foi acionada e confirmou que se tratava de um carro que havia sido roubado momentos antes no Distrito Federal. Wagner levou pelo menos 10 facadas na região do abdômen. A dupla foi presa em flagrante e indicou o local do corpo. Com eles, a polícia encontrou dinheiro, máquinas de cartão, uma arma falsa e a faca usada no crime. As equipes de Patamo, rapidamente, a fim de localizar a vítima, deslocaram até os hospitais a fim de colher mais informações. Porém, o que se verificou é que a vítima não havia sido encontrada por nenhum agente de segurança e verificou-se que, de fato, a vítima estava ainda no local dos fatos. Infelizmente, foi encontrado pelas equipes já sem sinais vitais. O casal foi encaminhado para o hospital e o homem, que não tinha passagens pela polícia, precisou ser internado. Já a mulher tem passagens por injúria e lesão corporal.